Gateways de pagamento ponto com apresentam Uber com WooCommerce. Integre o Uber ao seu negócio. Envio flexível. Preço em tempo real, based on cart. Preços flexíveis, personalizada. Geração de pedidos, do seu site. Rastreamento em tempo real, com geolocalização. Notificação por e-mail, status de entrega. Check-out otimizado, experiência amigável. Google Maps e preenchimento automático, com geolocalização. Web Hoops, gerenciamento de status de pedidos. Vários armazéns com geolocalização. Horários e dias úteis, personalizada. Tempo de preparação do produto. Suporte para mercado, vários vendedores. Cancelamento de pedidos do Uber, do WooCommerce. Vendas offline por e-mail e telefone. Personalização do método de envio, de acordo com o seu negócio.